Agora eu vou trazer um cenário um pouquinho mais complexo, é o seguinte, a gente tem um usuário no sistema, lembrando que eu estou falando de usuário, mas podia ser qualquer coisa, imagina que você está desenvolvendo um sistema aí para gestão de motos, então você podia ter uma classe para representar uma moto no teu sistema, no caso que eu estou falando de usuário, porque fica mais fácil a gente trabalhar com essa questão de composição, ter vários endereços, coisas do tipo, e ponto, então é isso que eu quero mostrar, imagina assim, a gente tem um usuário e um usuário ele pode ter um ou vários endereços, então como que a gente apresentaria isso? Eu vou criar aqui um novo arquivo para ficar bem claro para a gente, esse novo exemplo, uma de o, basic3, tss, beleza? Vou copiar esses dois exemplos aqui, as duas classes para adiantar para a gente, exatamente como está aqui, porém agora eu vou falar que esse cara daqui, esse address não é simplesmente um endereço, esse usuário agora vai ter um array de endereços, isso daqui para mim é uma das coisas mais legais do TypeScript que é o seguinte, eu não estou simplesmente, por exemplo, quem vem do PHP sofre bastante com esse daqui, eu não estou simplesmente falando que esse aqui é um tipo array, eu simplesmente falo, esse aqui é um array, beleza, não, mas eu estou falando, esse aqui é um tipo array, mas é um tipo array do tipo aders, então veja, estou falando que é um array do tipo aders, eu estou falando que é um array do tipo aders, então veja que eu posso ter exatamente essa definição, eu prefiro fazer assim, ficar mais enxuto, então ele veja que ele vai ter um array, mas esse array é do tipo aders, não simplesmente um string, então se eu tento passar para cá qualquer coisa que não seja, por exemplo, uma string, ou seja, não seja do tipo aders, ele vai dar erro, isso aqui não vai funcionar, não vai compilar, inclusive aqui está dando erro, por quê? Porque aqui eu recebi um único endereço, estou recebendo um single endereço no construtor, e estou pegando esse endereço e jogando para cá, então o que eu coloquei foi o mesmo que eu ia receber aqui, um new aders, isso está errado, aqui eu não posso passar um new aders, eu tenho que passar um array com endereços, aí sim funcionaria, então como que eu pego o endereço que eu recebi aqui, e jogo ele aqui, então agora como esse cara é um array, eu faço um aders, ponto, push, e coloco o endereço deste usuário, apenas isso, aí aqui ele está dando um erro que eu estou tentando simplesmente atribuir um valor, o que eu teria que fazer nesse caso aqui? para conseguir, é fazer esse push, tem que deixar um valor de pool, um array vazio, ou seja, por default, ele não tem nenhum endereço, e neste momento aqui eu estou colocando um novo endereço para esse usuário, algo mais comum ainda da gente trabalhar nesse caso aqui, seria por exemplo, eu não receber esse endereço no construtor, não obrigar a informar isso, eu removo tudo isso aqui, veja que aqui ele já tem um valor de full, ou seja, ele não vai ter nenhum endereço, vinculado a ele, e dessa forma eu não obrigo a passar nenhum valor no construtor, nada do tipo, apenas informações básicas do usuário, que seria o nome, o e-mail e o ativo, que é opcional, beleza? e o que eu poderia fazer? Eu crio um novo método aqui, chamado por exemplo, um nome bem corrente, o que ele faz? O que esse método vai fazer? eu vou criar um usuário, um objeto do usuário, e eu vou adicionar um endereço para esse usuário, como que a gente adiciona um endereço para o usuário? então eu crio um e-mail, ou um e-mail, não, desculpa, crio um método, que adiciona um endereço para o usuário, um ou mais, então eu vou chamar esse método de add, por exemplo, adders, que vai adicionar um endereço, com um nome bem coerente com o que faz, vou colocar o nome correto aqui, add readers, aqui eu vou falar exatamente o que eu vou receber, eu poderia receber, por exemplo, as informações básicas do endereço, que seriam essas informações aqui, aí dentro desse método eu faria um new endereço, ou simplesmente eu posso falar que eu quero receber um endereço, lembrando que o nome desse parâmetro que tanto faz, poderia se chamar de abacaxi dourado, mas é interessante a gente colocar nomes coerentes, e eu vou falar que esse parâmetro que eu vou receber, ele é do tipo adders, aqui eu especifico o retorno, o retorno é do tipo void, ou seja, não vou retornar nada, e não vou retornar mesmo, e no final então, agora eu pego o nosso diz, quando eu faço diz, eu estou fazendo referência a qualquer coisa dentro dessa própria class, que poderia ser um outro método, poderia ser um próprio atributo, no caso eu vou pegar o adders, então eu estou pegando o nosso adders aqui, quando eu fiz diz adders, eu estou pegando o próprio método, então eu estou usando o self dele mesmo, vou fazer um push, para adicionar neste método, ou seja, adicionar no nosso adders, esse novo endereço que eu recebi aqui, maté de new adders, perfeito, então eu estou adicionando um novo endereço, a este usuário, aí eu quero ter um método que retorna, por exemplo, todos os endereços desse usuário, ou seja, retornar os valores desse atributo aqui, algo bem comum, então eu faço aqui, get, normalmente é uma prática bem comum, você tem um método set para atribuir um valor, e um método get para recuperar um valor de um atributo, aí tem alguns pontos que eu vou falar depois, sobre essa nomenclatura de nomes, etc, mas é interessante você ter métodos que descrevem exatamente o que faz, nesse caso aqui, esse método é bem claro, então nós temos uma classe user, e eu estou adicionando um endereço no usuário, um add address, em vez de set address, o add address faz mais sentido, então aqui eu vou ter o nosso get address, que vai recuperar o endereço, aqui eu especifico o tipo de retorno, qual que vai ser o retorno? O retorno vai ser um address, se eu fosse o único endereço, colocar aí simplesmente um add address, se fosse um string, string, se eu fosse retornar um void, mas não vou retornar um void, porque o void anulto não vai retornar nada, então nesse caso aqui eu vou retornar um array do tipo add address, aqui está dando aí para que eu retorne nada, vamos retornar aqui, então return, como que eu recupero o nosso atributo? Então, this.address, vamos ver se quando eu faço this, ele mostra tudo o que é dessa classe, no caso retornar um endereço, aí como o endereço é um array de endereços, já está dando certo aqui, beleza, lembrando que esse get aqui, como a gente não trabalhou com questões de visibilidade ainda, ele ficou bem inútil, porque eu consigo acessar nosso void address diretamente, então vamos trabalhar aqui a nossa dinâmica, vamos criar um endereço, eu copio aqui o exemplo anterior para adiantar para a gente, a gente criou um endereço, endereço fake aqui, beleza, então eu criei um novo endereço, e agora, vou criar um novo usuário, pegar aqui um usuário, pegar o exemplo também anterior, então eu criei um usuário, e atribui nesse usuário, para como que eu atribuo o endereço para ele, eu faço então user1, ponto, add address, que é o método que a gente acabou de criar, e agora vamos passar nosso novo endereço, beleza, eu vou usar um console.log antes e depois, então console.log user1, e aqui depois, então veja, antes ele aqui não vai ter nenhum endereço, e aqui agora ele vai ter um endereço, porque a gente adicionou um endereço para esse usuário, não encontrou j, vou compilar aqui, e aí, e veja que antes, esse usuário aqui não tinha nenhum endereço, e agora, ele tem um endereço, como veja, ele tem um array de endereços, e neste array aqui, a gente tem apenas um índice, que é um único endereço, e dessa forma aqui, com o método, agora eu consigo adicionar, vários endereços para o usuário, no caso eu vou adicionar o mesmo endereço três vezes, mas poderia ser, por exemplo, três endereços diferentes, utilizando aqui o nosso método, addAdress, e perceba que ele faz muito mais sentido, muito mais organizado dessa forma, compilo aqui de novo, e está aí, veja que agora ele tem três endereços, mesmo sendo o mesmo endereço, a gente colocou três vezes, então, dessa forma que a gente consegue, veja que eu tenho essa dinâmica, onde eu recebo não só um array, mas um array com um tipo muito bem definido, então estou falando que esse array aqui, ele é do tipo, address, então array de endereços, aqui eu também poderia fazer, essa mesma dinâmica para outras coisas também, podia falar que esse email, vai ser um array de string, ou seja, então teria um array, com vários emails, sendo do tipo string, então TypeScript, ele dá uma dinâmica bem interessante, para trabalhar com arrays aqui também, com a tipagem de arrays, onde eu declaro exatamente qual o tipo, e perceba que eu utilizei justamente, esse exemplo de endereço, que é algo da vida real, e a gente fugiu também dos tipos primitivos, que é string, number, e etc, então com isso aqui eu mostrei mais um novo exemplo, ou seja, uma outra maneira de trabalhar com, nossos, tributos da nossa class. . . . . .